Música Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Subimos a serra para conhecer a praia, o Domingo dos Paulistanos. Pessoal, desceu a serra e nós viemos aqui conferir o último domingo de 2021 na Avenida Paulista. A Avenida Paulista que completou no último dia 8 de dezembro 130 anos. 130 anos de muitas transformações, de muita história. A Avenida Paulista que foi inaugurada em 1891. Aqui nós tínhamos os casarões, os palacetes dos barões do café. Então, toda uma história aí ligada ao início da República, da República Café com Leite. A Avenida São Paulo hoje, Avenida Paulista, que é a Avenida Cosmopolita, a Avenida de Todos, que hoje ela é o centro financeiro, o coração financeiro do Brasil e também é uma Avenida Cosmopolita, uma Avenida que também é marcada pelas grandes manifestações do Brasil e também agora pelas grandes atrações. E nós temos vários centros culturais, museus aqui na Avenida Paulista e vamos conhecer todas essas atrações aqui da Avenida Paulista. Eu estou aqui no início da Avenida Paulista, são cerca de 3 quilômetros. Hoje, domingo, domingo bonito na cidade de São Paulo, eu estou próximo ao Shopping Paulista e vamos até a Consolação conhecer as atrações aqui da Avenida Paulista em Sampa. Olha só que lindo o painel do Cobra, representando aí o artista, o arquiteto, o grande arquiteto brasileiro, Oscar D. Maier. Nós estamos aqui no início da Paulista, a Praça Oswaldo Cruz e nós já temos aqui a primeira atração, o primeiro centro cultural, que foi idealizado pelo governo japonês justamente para difundir a cultura japonesa e nós temos só 3 espaços destinados à cultura japonesa no mundo, em Los Angeles, em Londres e aqui na Avenida Paulista. A entrada é gratuita, vale a pena você conferir, é a Japan House em São Paulo. Japan House, que foi inaugurada em 2017, logo no início aqui da Paulista, é uma atração que vale a pena você conferir, já que a entrada é gratuita. Agora vamos conhecer o segundo centro cultural muito interessante, que é a Casa das Rosas. Casa das Rosas, ela foi inaugurada em 1935, em estilo clássico francês e ela foi moradia durante muito tempo do famoso arquiteto Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Aqui na Casa das Rosas tem um jardim maravilhoso e aqui nós temos também uma exposição de fotos cronológica contando a história aqui do espaço, já que o espaço está passando por um período de restauração. Música 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 Aqui na Casa das Rosas também é o espaço Aroldo. Aroldo de Campos, grande poeta, grande tradutor de 1929 a 2003, e aqui nós temos boa parte do acervo do grande Aroldo de Campos. Música Aqui nós temos inclusive um painel para fotografia, uma foto do interior da casa das Rosas, muito interessante, o jardim é belíssimo e nós temos também local gastronômico muito procurado pelos frequentadores aqui da Avenida Paulista. Então vale a pena você visitar até para conhecer o jardim, já que a Casa das Rosas está passando por uma restauração. Música 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 Muito bem, outra atração que nós temos aqui na Avenida Paulista é o Sesc que foi inaugurado, o Sesc Paulista, que foi inaugurado em 2018. Ele está fechado neste domingo, deve ser por causa das festas de fim de ano, e é uma ótima dica para você que vem à Avenida Paulista, são 17 andares de muita arte, inclusive tem um mirante muito disputado lá no topo deste prédio. E atravessando aqui a rua, nós temos outro espaço cultural muito interessante para ser visitado aqui em São Paulo, que é o Itaú Cultural. Música 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 Que é o Hospital Santa Catarina, ao fundo a bela igreja Santa Catarina, a igreja que ela foi construída, ela foi inaugurada em 1920, outro ponto turístico, outro cartão postal aqui da Avenida Paulista. Música Música Mostramos a Casa das Rosas, que foi moradia do Ramos de Azevedo, o grande arquiteto, e aqui nós temos uma escola do início do século passado, uma escola estadual, uma escola pública, a escola Rodrigues Alves, que também foi projetada pelo Ramos de Azevedo. Música Música Cada esquina aqui da Paulista é uma atração artística diferente. Música 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 Olha só que interessante, aqui na Paulista você encontra também vinil, né? Música 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 Olha só, outro aqui, do Raul Seixas, eu tenho esse disco aqui do Raul Seixas, grande sucesso do Raul Seixas, o traje, ah, deixa eu falar, o traje a rigor, Gilberto Gil, nós temos Gilberto Gil, Elis Regina, olha só que interessante, Carlos da Fé, Fagner, enfim, olha só, um disco raro aqui, raríssimo, 100 reais, o disco do Belchior, uma raridade, hein, Belchior, um show. Vale a pena você conferir aqui na Paulista, olha só, discos raros também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, a Paulista que é palco também da principal corrida que nós temos, que é a corrida de São Silvestre. E aqui nós estamos em frente ao famoso prédio da Gazeta, a Fundação Casper Líbero e as suas famosas escadas, onde ficam sentados observando o dia a dia aqui da Paulista, os estudantes, enfim, também é um local que as pessoas passam para contemplar a Paulista. Esse é o Shopping Cidade de São Paulo, um dos principais shoppings aqui da Avenida Paulista, um shopping novo aqui na Avenida Paulista, também muito visitado aqui pelos paulistanos, pelos turistas. Música 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 Olha só que telas interessantes aqui na Paulista Grandes nomes da história Grandes nomes da arte brasileira e também da arte mundial Machado de Assis, Mano Brown, Elza Soares Caetano Veloso, Leicê Brandão, Emicida Muito bem, vocês estão observando aí a Fiesp, a sede da Fiesp Avenida Paulista e também o Centro Financeiro do Brasil Muito bem, nós temos ali, logo aqui à frente, um dos prédios mais famosos de São Paulo Que é o MASP, Museu de Arte de São Paulo Um marco na arquitetura, o MASP Um grande acervo, sempre com exposições muito interessantes Do outro lado do MASP, nós temos aqui o Parque Trianon Aqui a famosa escultura do Ayanguera, bandeirante paulista Olha só, alguém pintou a mão do grande, grande, entre aspas, né? A Ayanguera de vermelho, simbolizando o sangue dos indígenas e também dos africanos Outra opção de lazer muito procurada pelos paulistanos, pelos turistas É o Parque Trianon, que fica em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP O Parque Trianon, ele que foi inaugurado em 1916 E a partir da inauguração do Parque Trianon, nós tivemos uma nova configuração para a Avenida Paulista É um belo local para você fazer a sua caminhada, reflexões, enfim Muito, muito verde aqui no Parque Trianon O Parque Trianon O Parque Trianon O Parque Trianon Nós temos aqui uma homenagem ao Joaquim Eugênio de Lima Que foi um engenheiro, ele é uruguaio, ele que planejou a Avenida Paulista No final do século XIX, início do século XX Lembrando que a Avenida Paulista foi inaugurada em 1891, 130 anos da Avenida Paulista Muito bem, saindo daqui do Trianon Vamos conhecer um pouquinho mais da Paulista E aí E aí Muito bem, São Paulo capitalista, Avenida Paulista capitalista E nós, ele não Estamos chegando aqui próximo ao McDonald's, o Macmill, a loja número mil do McDonald's no Brasil Aqui tem até alguns produtos que você não encontra em outras lojas, como pão de queijo recheado, enfim Vale a pena uma visita também aqui para contemplar o tio Sam, é isso? Macmill aqui na Avenida Paulista também Cosmopolita, Avenida Paulista, a Avenida de Todos Vamos prosseguindo aqui no nosso passeio quase já na Consolação Ainda tem muita coisa boa Muito bem, aqui na Paulista nós temos ainda algumas atrações do Natal Olha só esse belo presépio Aqui ao lado do Macmill Ao lado do Macmill nós temos também uma nova atração, nem tão nova assim Tínhamos o Parque Trianon, agora nós temos o Parque Municipal Prefeito Mário Covas É outra atração aqui em São Paulo Vale a pena você conferir esse parque Muita área verde, além do Trianon, agora nós temos esse outro parque aqui em São Paulo Muita área verde, além do Trianon, agora nós temos o Parque Municipal Prefeito Mário Covas Muita área verde, além do Trianon E aí, estão gostando do vídeo? Não esqueça de curtir o vídeo, de acionar as notificações e se inscrever no nosso canal Dá uma força aí Estamos aqui no Parque Mário Covas Vamos conhecer agora um pouquinho mais da Paulista O restinho da Paulista até a Consolação Vem comigo nessa! É a Paulista Cosmopolita para todas as tribos Uma galeria de arte a céu aberto Vamos aqui, tem outra atração aqui, vamos conferir E ele se prepara, ele se concentra, ele se diverte E aí, uma salida para os senhores e senhores para o Jus! E aí, esse foi o nosso espetáculo! São Paulo Cosmopolita São Paulo de todas as tribos A Praia dos Paulistanos A Praia dos Paulistanos, além do Ibirapuera É também aqui a Avenida Paulista Vamos ver o que está acontecendo aqui do outro lado Qual é a atração aqui também, tem um aglomerado de pessoas Parece que vai começar o som aqui E aí, um pedaço de carro Me diz, onde sentar? Que eu não aí te aver Vai ter saudade de você 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 Com agente, é só pra sempre a ser Eu te levo, tu liga pra mim Imposível esquecer Esta é São Paulo, Avenida Paulista, vale a pena você visitar e conferir todas as artes, né? Desde a do pessoal ligado à cultura LGBT, também à cultura nordestina, MPB, Jazz, Rock, você encontra de tudo aqui. Muito bem, aqui, próximo à consolação, vou levá-los a um dos espaços, vamos dizer assim, meu espaço favorito aqui na Avenida Paulista, tem a ver com esta galeria. Vamos lá? Olha só o tênis aqui, tênis maravilhoso. Na verdade, a galeria tem o nome Conjunto Nacional, né? Eu falei galeria, Conjunto Nacional. E vamos lá para o local que eu adoro aqui em São Paulo. E vamos lá. Olha só, e aqui nós temos um livro sobre Sérgio Moro, outro sobre o Lula, também o José de Abreu e sobre o Ciro, que você encontra aqui na Livraria Cultura. Muito bem, este é o meu local favorito aqui, a Livraria Cultura, tradicional Livraria Cultura, que fica aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Para quem gosta de livros, literatura, é um sinônimo, né? De cultura aqui na Avenida Paulista. Muito bem, saído do Conjunto Nacional, ainda muitas atrações aqui, próxima à consolação. É um ponto de encontro, as pessoas se reúnem, enfim. Aqui o que prevalece é o fora Bolsonaro, simpatizantes da causa gay, simpatizantes do Lula. Quase na consolação, nós temos outra igreja histórica, uma igreja linda. Às vezes passa despercebida, mas ela é de 1935. Ela foi concebida pelos padres jesuítas. Olha só que interessante, uma bela igreja aqui na Paulista, o lado religioso da Avenida Paulista, a paróquia São Luís Gonzaga. Muito bem, minha última dica aqui na Paulista, na Paulista 24, o Instituto Moreira Salles. Outro grande centro cultural de São Paulo, que vale a pena você visitar, sempre também com atrações gratuitas. Olha só, aqui no Instituto Moreira Salles, vai até o dia 27 do 3, a Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros. E constelação Clarice, que vai até 27 do 2, fica a nossa dica aí pra você. A nossa última dica aqui da Paulista, o Instituto Moreira Salles. Logo ali à frente, nós temos a Avenida Consolação. Muito bem, depois de quase 3 quilômetros de caminhada, chegamos ao final da Avenida Paulista. Estou aqui na Praça do Ciclista. Esta praça que foi palco de grandes manifestações, do início de grandes manifestações no Brasil contemporâneo. Esta é a Avenida Paulista, a Avenida Paulista que completou no último dia 8 de dezembro, 130 anos. Cosmopolita, Avenida Paulista, Avenida de todos. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Até o nosso próximo encontro com mais uma curiosidade histórica, cultural, enfim, inquietudes da vida contemporânea. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro. Muito bem, eu estava passando aqui na Paulista. Esta obra me chamou a atenção aqui no Centro Cultural Coreano. Nós temos também o Centro Cultural Coreano aqui na Avenida Paulista. É muito interessante essa obra. Temos algumas informações aqui sobre esta obra. Esta estátua se chama Gritting Man. Esta obra de arte foi doada pelo artista Sr. Jung-Hoo-Yoo em 2019. São Paulo é a sexta cidade que recebe esta obra no exterior. É um símbolo muito importante para a cultura coreana. A questão da postura, do cumprimento, do começo de uma relação, de uma amizade. Mais uma curiosidade aqui da Avenida Paulista. Acabou!